Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o nosso Allegro, a gente vai estar continuando com o joguinho de xadrez, né? A gente começou a fazer, tá aqui o tabuleiro, assim que a gente deixou, com as peças todas em suas posições, agora a gente vai movimentar elas com o mouse, né? Vamos criar uma função para isso, vou chamar de mouse control, vai receber o tabuleiro, né? De tipo char, vai receber os itens, item pos, o item que é de tipo bitmap, são as 12 peças, né? Char, uma nova posição, vou colocar aqui new position, new pos, 8x8, E agora que a gente declarou a função, vamos criá-la aqui embaixo. Só colar aqui o protótipo, né? Como se diz, vou colocar as chavinhas, vou declarar aqui as variáveis, o site tinha que estar como zero, né? Deixa eu arrumar aqui, mx, im, y, que é o mouse dividido pela altura, pela largura, pra não ter que ficar repetindo toda hora, né? Criar uma variável aqui, chamar de nmouse, qualquer nome aí, menos um, ela vai iniciar, não pode ser com zero, então vou colocar menos um. Beleza, agora a gente vai criar o nosso new pos, de tipo char, 8x8, ponto e vírgula, tá aqui, né? Vou utilizar isso daqui a pouco. Vamos iniciar aqui o nosso, m, y igual a mouse, y dividido por h, mx igual a mouse x, dividido por w, né? Pela largura e altura. Vamos pra condição aqui. Eu quero que se o mouse, ele estiver dentro do tabuleiro, né? Y maior que 5, x maior que 5, y menor que 633, e x menor que 633. Pra ele não passar nem pra esquerda, nem pra direita, nem pra cima, nem pra baixo. Tá dentro do tabuleiro. Então, se isso acontecer, e o nosso nmouse for maior ou igual a zero, ele é menos um, né? Então, ele não vai entrar agora. Eu quero que ele desenhe o buffer, né? O item na sua posição ali do nmouse. Ele vai ser de zero até pra lá. Se for menos um, não vai entrar aqui, né? A posição x, menos 28. A posição y, menos 30. Pra poder centralizar. E aqui é só pra ajustar, por causa do tamanho da foto. Bom, agora aqui, a gente vai desenhar a seta, dentro desse if. Vamos chamar a função mouse control. Vai ter o tabuleiro, o item pause, o item, e a nova posição, né? E o pause. Já é, já é. Aqui eu vou finalizar, vou destruir os bitmaps que eu criei lá em cima e não tinha destruído. Agora, a gente faz do jeito certo, né? Vai contar até 12, vai destruir os 12 itens. Aqui a gente vai destruir a seta. Também é um bitmap do nosso ponteiro. Depois que a função terminar, né? Agora aqui na nossa função, ela vai ser o seguinte. Vou criar aqui as variáveis ijk, que é o nosso contador. O jp igual a zero, né? O nosso jump. Vamos lá. Se o mouse b for igual a 1, ou seja, eu estou clicando no mouse, a gente viu isso no tutorial, né? A variávelzinha mouse b. Se eu cliquei, o nosso nmouse, Se ele for igual a, a menos um, e o tabuleiro, m, y, m, x. Se ele for diferente de um string vazia, né? Se ele não for um espaço, se for uma peça. Então, a gente vai criar aqui o lastFort. Ele vai verificar qual peça que a gente clicou. Vou dizer que se o tabuleiro, na posição que o mouse está, for igual a um item que está na posição ali, pelo coordenadinho, né? Vou criar essas variáveis aqui, né? NewLine e NewCol, que é a coluna, nova coluna e a nova linha. Ela vai ser igual a m, y. NewLine e NewCol vai ser igual a m, x. Aqui a nossa nova posição. Ela vai receber a peça, né? Está no tabuleiro ali. E o tabuleiro, ele vai receber uma string vazia. Ou seja, eu vou tirar a peça de um lugar, vou colocar no lugar vazio, e onde estava a peça, vai ficar um lugar vazio. Quem viu o tutorialzinho de... O tutorialzinho do BubbleSort, né? Já sabe como funciona. Vou deixar o link aqui em cima. Mas aqui é tranquilo. Só vai tirar a peça de um lugar, colocar num lugar vazio, e etc. Bom, agora, se não aconteceu nada disso, né? Vou colocar aqui o else, o else if. Se o nosso nmouse for maior ou igual a zero, ele vai passar a ser menos um. Quer dizer, foi rejeitado, né? A peça não pode ir para esse lugar. O nosso tabuleiro vai receber a posição antiga. Eu vou desfazer, né? Se não deu certo lá em cima, ele vai voltar a ser... A peça vai voltar para o lugar que ela estava. Você fez uma jogada aí legal. Aí eu vou catar a nova posição, colocar no tabuleiro, catar o que tinha no tabuleiro e colocar a vazia de novo. Também aqui, a nova posição linha e coluna, ela vai ser igual a uma string vazia. É o nosso auxiliar aí, né? Nosso espacinho auxiliar. Vou criar mais uma outra condição aqui. O outro else if. A posição do mouse, se ela for maior que zero, então a posição do mouse vai ser igual a menos um. O tabuleiro na posição da linha nova e da coluna nova, ele vai ser igual a new pos, a nova linha e nova coluna. E a nova linha e a nova coluna vai ser igual a uma string vazia. O new pos na posição do mouse também vai ser uma string vazia. Essa condição a gente vai usar no próximo tutorial. Agora aqui, eu vou declarar as duas variáveis que eu esqueci, senão vai dar erro. Vou arrumar aqui o char, que não é igual. O que mais está errado aqui? O 8 por 8. E lá em cima, o 8 por 8 também, o tabuleiro, né? Já é, já é. Agora vamos colocar a chavinha aqui e vamos fazer um teste. Bom, já é, já é. As nossas peças estão sendo movimentadas aí com o ponteiro do mouse, né? E é isso aí, bem simples, né? Espero que o pessoal tenha gostado aí, entendido. Se tiver qualquer dúvida, é só postar nos comentários. E até a próxima aí, galera. Valeu! Tchau, tchau, tchau.